O que esse lugar parece para você? Só uma velha casa comum, não é? Uma casa comum e feliz. Uma casa como a sua. Mas e se eu dissesse que tem mais alguém morando com você e sem pagar aluguel? O objetivo principal dos peludos é trazer paz e harmonia ao lar. É seu objetivo e seu único propósito. Nossa, um milhão de views garantido. No fim, eles transformam sua casa em lar. Doce lar. Eu tô atrasado pro trabalho. Conheça os peludos. Mas eu não sou como os outros. Eles são... Sem humanos, sem problemas. Engraçados e atrapalhados. Você tem certeza que essa é a casa certa? Hã? O quê? De novo? Só pode ser pegadinha. Você pode parar quieto? Ah, o quê? Você consegue me ver? Eu consigo te ver porque eu tenho um pouco do seu pelo. Eu era o maioral dos peludões. De alugarem a minha casa para estranhos! Esquisitos, senhorinhas, o que eu faço agora? Eu salvo a Cristina, a cidade ou eu salvo a mim mesmo? Ei, larga o meu humano! Só uma garota muito corajosa e o primeiro detetive peludo do mundo tem uma chance de salvar Verne. Hora de nos reunir! Peludos em ação! Os Peludos. Breve nos cinemas.